DINOSAUROS Usa esses DINOSAUROS Para matar as pessoas Oh meu Deus, eu morri Bom, vamos trocar a classe Estamos com os nazistas O que é muito legardinho E eu vou pegar Este cara aqui É assim O gameplay É dividido entre duas classes As classes de tiro mesmo E as classes de Deixa eu lembrar qual o nome E os DINOSAURINOS Os aliados só tem um dinossauro Infelizmente, mas Os nazistas tem um monte De dinossauros E vocês sabem que dinossauros são maneiros Então é por isso que eu estou do lado de Hitler Mesmo eu não gostei de Hitler Merda Eu não consegui Esse cara se mata Para atingir os inimigos É um dinossaurinho que tem Uma bomba nas costas E sempre que ele mata Alguém Matei uma cabra Sempre que você mata um inimigo Você meio que ganha Um ponto, essas coisas Eu estou dando uma de Michael Jackson Não sei porque Opa Consegui dois Espero Não Eu estou com pouquíssima vida É o momento perfeito Para Jihá Ou não Ou não Ou não Ah que droga Não Eu Quero cancelar Vamos trocar de dinossaurinho Acho que eu vou ser Um Carinha normal Um soldado normal Para mostrar como é o gameplay As armas são as armas da segunda guerra Então espere por exemplo Tompsons Mousers Coisas assim Opa Oh meu Deus É o Dinossaurinho da Yawada Aqueles eram os dinossaurinhos dos aliados É o único dinossauro que eles pegaram Que eles conseguiram clonar Ah meu Deus É É Ah que droga Foi o Sniper Então vamos trocar para o Sniper Ele tem o Pterodactyl Como mascote O Car alguma coisa Ele também tem uma Luger Grande Luger A gloriosa Luger Moth Uma excelente arma Uma excelente pistola Eeeh Wonderful Também temos as típicas granadas de pata Batata Ah Esmagadores de batata Que você arreverte A Shot Curve Espero conseguir alguém na explosão Não, não consegui Mas tem uma cabra ali Deixa eu me aproximar Bem lentamente Opa Snipers Oh meu Deus Ai 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 Deixa eu tacar a granada aqui E Yeah Opa Ah Não Não consegui acertar Mas eles não me perceberam ainda Headshot Com a minha Luger Moth E a Wanda Esse é um jogo Feito na No Motor Source Que droga Então dá pra ver que O gameplay é muito similar a por exemplo o Acho que eu vou pegar esse cara aqui O gameplay é muito similar a TF2 O estilo gráfico Essas coisas Também é muito similar ao Dino O Oh puta merda Também Também é muito similar ao Deixa eu lembrar qual é o nome do jogo Putz grila É Ah O Day of Defeat Source É muito interessante É muito interessante Três tipos de jogos diferentes Esse aqui que é Deathmatch Tem também um Capture the Flag E um modo de objetivos Muito similar a Team Fortress Morre Morre maldito americano Não Ah Oh meu Deus Deixa eu dar spray spray Ai 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 Dei overheat É uma mecânica bem interessante É Ah que droga É Tem snipers ali E Bom a gente vai vencer Vou ter que mudar pra Deixa eu lembrar qual é o nome Os aliados Porque os aliados Não tem muitos dinossauros maneiros Quem tem dinossauro maneiro É o Os nazistas Mas os aliados tem um dinossauro A gente só acha que vai valer a pena trocar pra aliado Porque Vou poder mostrar o gameplay normal do jogo Opa achei que você era inimigo Meu Deus Meu Deus É um jogo relativamente divertido O problema Dele Aliás um pouquinho de problema dele Ah meu Deus Vem cá Eu vou roub Ah eu queria roubar seu kill Queria roubar seu kill Que droga Oi Ah que droga Mas Bom É um jogo divertido É um jogo bem interessante Deixa eu ver as classes aqui Temos o Velociraptor Típico Guerreiro Típico dinossauro que tem aqui Até tem T-rex Mas em alguns outros modos É Bom Tem um problema Tem meio que um problema com os dinossauros Agora somos os A classe normal Os americanos Acho que eu vou pegar o britânico O O Que usa uma shotgun E um lança chamas Ou um lança mísseis São armas muito interessantes Oh meu Deus Vem cá Infelizmente não tem um airblast Como em TF2 Então não dá pra afastar os inimigos Mas Dá pra queimar dinossauros Essas coisas Eu vou me infiltrar nas linhas inimigas Opa Temos um aliado com Nas linhas inimigas Vem cá Vem cá dinossauro Morre Melhor 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 Que matar um nazista Dinossauro Matar um dinossauro Nazista Isso falou bem Oh meu Deus Morre Tô dominando o cara Grande lança chamas Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Cadê você Cadê você Cadê você Oh dinossauro Oh meu Deus Não é um dinossauro Tô fazendo as coisinhas ali Deixa eu tacar a granada Ah meu Deus Cadê 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 Oh você tá aqui Morre Morreu Eu tô quase morto Mas tudo bem Eu matei o dinossauro antes Então Tô tranquilo Não há regeneração de vida Ou seja Você tem que confiar nos seus médicos Para se curar E se tiver regeneração de vida É bem lento É acho que não tem Droga Esse é o spawn do inimigo Eu tô numa situação bem complicada É Vamos correr que nem um retardado Aqui Cobertura por cobertura E chegar perto Não tem ninguém aqui Opa Morre Ah que droga Mas acho que é Eu dei assist Esse é o britânico Esse é o britânico Ah peraí Deixa eu cancelar aqui Eu não tô conseguindo ver direito as opções Outro personagem que eu gostei muito É esse Jacob É um judeuzinho da Alemanha Que fugiu da Alemanha Que É Tá sendo perseguido por Hitler Essas coisas E tem uma arma de flechete É uma arma bem divertida Tipo Você não pode dar crosshair Mas Cadê você? Cadê você? Opa Ah que droga Eu queria tentar matar aquele cara com a arma de flechete Que é uma arma bem divertida de usar Mas Infelizmente eu vou rir É Vai Ah moleque Bora lá Essa é É uma classe que tem uma Um rifle Por exemplo Esse é um rifle de assalto É como se fosse um rifle pesado Tipo uma M60 RPGK Essas coisas Não A RPK Não RPGK Bombarday Olha que joia Ahn Não temos Não acho nenhum Sinal de nenhum nazista Porque os servidores são meio vazios Mas tudo bem Dá pra você se divertir um pouco no deathmatch Essas coisas A grande sacada desse jogo é que Como muitos jogos que eu já cobri Ah meu deus Ele é Morre É como se fosse uma shot Ahn 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 Não se preocupe, filho. Eu posso te curar. Vem cá. Se você não joga bem nesses jogos, sempre é... Opa. Oh, meu Deus. Vai. Te cura aqui. Sempre é uma boa você jogar de médico. Porque você taca o Magic Kit e o Magic Kit fica curando todo mundo. Ah, moleque. Levei aquele cara. Mas levaram o nosso amiguinho que estava lá em cima nos dando suporte. Mas tudo bem. É um jogo bem divertido. As armas são até que bem fiéis na Segunda Guerra. Opa. Eu sei que você precisa disso. Vai, vai, vai. Se cura aqui. Essa arma é um Stair. É uma arma bem bonita do exército britânico. Ai, meu Deus. Dinossauros. Não, não era um dinossauro. Era tipo um cara atrás de mim. Eu não vou cortar os respawns porque eu estou explicando o jogo. Mais ou menos bem interessante. São armas bem realistas. São armas bem interessantes. O problema é que elas têm pouco recuo. Talvez seja porque são armas da Segunda Guerra. E armas da Segunda Guerra não tem tanto recuo assim. Aliás, o que eu estou falando aqui é besteira. Armas de Segunda Guerra têm um recuo desgraçado algumas. A Stern nem tanto, mas... Por exemplo, a Thompson tem um recuo desgraçado. Ah, meu Deus. Ah! Filho de mamãe. Bom, melhor eu trocar de classe. Ele disse trocar de classe, não de aliança. É. É, vamos pegar... E falando em Thompson, vamos pegar o... Não, acho que eu vou pegar esse cara aqui. Não, eu vou pegar o cara da Thompson mesmo. Só que ao invés da Thompson eu vou usar uma Spirit Gun. É uma outra arminha legal dos soldados americanos. E viva a América, essas coisas. Ahn... Peraí, tem gente me perseguindo e eu estou perseguindo o dinossauro. Peraí. Você nunca iria ouvir eu falar isso. Eu estou perseguindo um dinossauro. Uh! Ah, que droga. Meu Deus, aquele cara tinha... Uma excelente forma de artilharia. Olha aqui já. Mas temos um soldado americano, tipo soldado americano. Temos outro soldado americano típico, essas coisas. Opa. Isso é Molotov? Eu acho que isso é Molotov. Ai, 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 ai. Ai meu Deus. Morri. Então vamos trocar... Acho que eu vou pegar... A Russa. É uma boa. A Russa é a Sniper. A Sniper tem um sistema bem interessante em que você pega o coelho e toca... Desculpa. Joga nos dinossauros para eles começarem a comer o coelho. Infelizmente o coelho está morto, mas quando você está contra dinossauros você precisa fazer a melhor coisa possível. Opa. 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 Droga. Ah moleque, levei aquele dinossaurinho pequeno. Ah moleque, levei aquele dinossaurinho pequeno. Taca o Jack Rabbit. Tem um dinossauro aqui correndo. Eu vou pegar meu revolver que estranhamente tem 7 tiros ao invés de 6. São revolveres russos, afinal. Pronto. Essa coisa é bem bonitinha. Ih, ih, ih. Você não percebeu eu... Você não me percebeu. Vem cá. Vem cá dinossauro. Opa. É, eu dei reload numa péssima hora. Hã? Ahá! Me vinguei com o revolver. Essas coisas. Ah, também os punhos. As armas bem interessantes. Bem, é um excelente jogo. O problema é que... É, ele está meio morto. Além disso, achar servidor brasileiro é impossível. Eu estou jogando num... Num servidor de outra nação. Acho que é... Estadulidez. Morri. Eu... Consegui matar mais pessoas do que eu matei da última vez de Sniper. Acho que eu vou trocar de classe. Hã... Vamos ver que outra classe eu vou poder... Que tal mostrarmos como é o Trigger? O Trigger é muito similar àquele outro... Aquele outro... Dinossauro com atilharia. Mas é... É, ele não é lá essas coisas. É... Deixa eu... Opa. 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 Somos os narcistas de novo. Acho que eu... Dessa vez eu vou ser o... 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 Que voa. Vamos tentar voar. Eu não sei como voar. Essa porra. Mas o que eu sei é que eu posso cuspir nos inimigos e... Cortar a cara deles. Ah, meu Deus. Estão tentando nos matar aqui. Ah... É... 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 Você não voa. Você meio que flutuou um pouco no arco. Ih! Ah, moleque. Ah, moleque. Matei no... GUSP. Giver the bird. Consegui matar no GUSP. O que é... Chegar. Oh, droga. Errei o GUSP. Vem, 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 vem. Ih! Não. Não dá pra matar aquele cara. Infelizmente. É... Vamos ver por aqui. Opa. Agora dá. Agora o negócio é infurtivo. Assino nele. Matei? Não, não matei. Mas nem assiste. Aliás, eu dei grande quantidade de dano. Então... É... Tudo bem. Opa. Mais uma... Sniper aqui. Ah, é! Matei de novo com o GUSP. Mas morri. Infelizmente. É um jogo divertido. Eu acho bem interessante. É... Bem barato, aliás. Eu acho que é 16 reais, assim. O problema é que não tem muito servidor. Só tem os servidores oficiais desse jogo. O que... É um pouco problemático. Mas nada que... Criar um servidor entre amigos não resolva. É uma diversão meio descompromizada. Essas coisas. Opa. Você tá aqui. Morre. Não, não, não. Ih. Tchau. GOSP ácido desse cara. É... Opa. Consegui assistir. Legal. Opa. É... Não. Esse cara não é um sniper. Ó. Ó. Valeu. Deixa eu cuspir ácido na sua cara. Matar você. Na garrinha. Mais um activate. Joia. É... Beleza. É... É bem divertido. É bem legal esse joguinho. Eu gostei muito de jogar com esse pássaro. Tipo. Você fica apertando espaço que nem um louco e você fica voando. Acho que não dá pra ouvir espaço. Porque... É... Eu... Meio que vou tirar o som desse jogo. Dos ruídos. E é. Acho que essa vai ser minha última vida. Eu já falei mais ou menos como é esse joguinho. Joguinho maravilhoso. Deixa eu buscar um médico aqui. Vem. Vem, médico. Vem, médico. Vem, médico. Médico. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, médico. Me ajuda. Para de ficar atirando nas pessoas e me ajuda. Eu tô com... Tapa de vida. É... Opa. Estou tentando matar a coisinha ali. Ih. Vai olhar... Opa. Morri. Mas... Esse foi Dino D-Day. É um excelente jogo. Aliás. Não é excelente. É muito bom. Muito divertido. É... O único problema que eu acho que teria. É que... As... As classes... Não. É... As armas precisam de mais recuo. E o jogo tá bem desatualizado. Mas... De resto. É um jogo bem interessante. É um jogo bem divertido. Pra mostrar. Na quinta-feira. Que eu geralmente mostro jogos aleatórios. Esse é o porquê de não postar ITF2 na quinta-feira. Ah... Ah... Errei o guspe. Será que eu consigo matar? Na mão. Matei na mão. Joia. Mas... Puts, grilo. Obrigado por assistirem. Até a próxima. E aí... Tchau. Obrigado.